Agora, na verdade, a gente está mais focado no potencial do DeFi, né? Porque o debate antes estava mais geral, estavam mais conceitos e riscos, né? Agora não, agora você começa a entender que os investimentos estão crescendo, você está começando a entender mais a parte operacional do DeFi e, consequentemente, os mecanismos, os organismos internacionais estão começando a entender esse funcionamento e começar a atribuir, começar a dar nome mesmo ao que eles entendem como riscos, né? Esse relatório daí eu acho que até já repercutiu bastante, tem muita gente falando sobre eles e, obviamente, ele começa a entender esses grandes três segmentos do mercado de cripto, né? O cripto que ele chama SensePort, que é o Bitcoin, as stablecoins e as finanças descentralizadas do DeFi. Então, assim, a ideia é que você não necessariamente consegue identificar riscos isoladamente, embora eles existam, mas dentro muito mais de uma lógica de inter-relação entre todos esses ativos, você está trabalhando com um ecossistema que é super complexo e que agora está evoluindo numa velocidade que as pessoas não estavam esperando. Agora sim, a gente entendeu, né? E, inclusive, o pessoal aí da nossa produção pode botar o link aí para o vídeo nosso que a gente gravou. DeFi cresceu pra caramba, tem dúvidas de bolha, tem dúvidas de um bando de coisa acontecendo, mas agora parece que finalmente os órgãos reguladores estão começando a olhar para isso de uma forma um pouco diferente. Esse relatório talvez tenha sido o passo original, né? O passo inicial. Até porque inicialmente você pensava muito no mercado perturba, né? Sem grande centralização de informações e controle. E esse relatório meio que afasta isso, né? Numa ideia de que existe sim, né? Algum papel de centralização já começando a ser feito pelas plataformas de negociação e que eventualmente podem ter até outros perfis de risco que ainda hoje não estão tão claros. Então, acho que deu início, né? Da grande discussão sobre o DeFi e agora a gente tem que ver como é que os órgãos reguladores vão começar a responder a esse relatório inicial aí sobre aspectos operacionais que foi elaborado pelo IOSCO. É, eu acho legal que você falou do vídeo, né? Que a gente fez. Foi o primeiro episódio do Castas esse ano. E falam, ah, DeFi é uma tendência e ano passado também DeFi é uma tendência. A gente via os próprios órgãos falando disso. Então, era essa discussão, ah, eu vou tirar os intermediários. Ah, é um conceito super simples, o difícil é executar. Agora a gente tá vendo que não só tá sendo executado como esses mesmos órgãos estão evoluindo essa discussão, né? Eles estão entrando, tá bom, vamos entender como é a execução, quais são os produtos, o que que tá sendo oferecido. E esse relatório da IOSCO, ele é realmente, assim, ele entra num grau de detalhe que você senta pra estudar ele. Você pode ficar lá horas sentada estudando o que ele tá falando. E, assim, tem muita coisa. Tem muito produto. Eu acho que eles destacaram e é um que realmente tem sido o que todo mundo fala mais, que é o produto de crédito. Que é a oferta de crédito via DeFi. Talvez porque é um produto que as pessoas ainda têm, é difícil, dificuldade de acessar no sistema tradicional. Então, acho que é até meio natural que, ah, aí surgiu uma forma nova de pegar crédito, as pessoas se animam. Então, acho que faz algum sentido ter se destacado. Mas, assim, é a forma dele de funcionar. Ao mesmo tempo, você fica impressionado com o grau de avanço tecnológico. E um pouco assustado, né? Com os riscos que isso pode ter. De fato, tem, né? Acho que é por isso que esses órgãos estão fazendo esses estudos. Então, acho que só pra dar um exemplo, né? Acho que vale explicar um pouquinho o que que é o produto de crédito. Pra quem tá ouvindo, basicamente, você tem os credores, eles pegam, em geral, criptoativos. Mais especificamente, ainda, os tablecoins. Colocam em um pool de recursos. Então, a galera vai lá colocando os recursos em um contrato inteligente. Ele é operado via contrato inteligente. Pra receber juros em troca, as taxas de juros são calculadas via contrato inteligente. Então, eles montam um algoritmo, ou por token de governança, dentro ali do sistema. E elas variam, ela é definida por uma taxa de utilização. Então, parece até relativamente simples, né? Tem ali, ah, o valor que você tem no total do pool, o valor que as pessoas estão pegando, a partir da taxa de utilização. Se ela estiver muito alta, os juros aumentam, pra desestimular o empréstimo. Porque, né? Tem um limite de recursos. Se tem mais gente botando recurso ali no pool, a taxa de juros abaixa. E aí, o primeiro ponto de atenção, assim, que olhando esse funcionamento me chamou, que eu fiquei me perguntando, é como os credores podem resgatar os recursos deles a qualquer momento, existe uma preocupação de se eles podem influenciar muito diretamente e manipular a taxa de juros, né? Porque eles podem tirar ali o que eles colocaram a qualquer momento. Do outro lado, os tomadores de crédito, eles podem pegar empréstimo em qualquer valor, não tem duração. Eles podem ser reembolsados a qualquer momento. É livre, né? Você fica, toma até um susto a primeira vez que você, vê, e aí a demanda de colateral é calculada em relação também, né? Eles fazem meio que uma taxa entre o valor que a pessoa quer pegar e o valor de colateral. E aí, o que é curioso é que tem um estímulo muito grande a incertezas, assim, porque eles definem essa taxa, né? O quanto é necessário de garantia pro valor de empréstimo. Mas se o ativo que você usou de garantia perde valor, e com o cripto a gente sabe que a volatilidade é muito grande, essa taxa pode ir mudando. E aí, o sistema pode ficar ou te demandando mais colateral ou te colocar aí na de impoência. Automaticamente. É uma coisa, assim... É difícil, né? E se você coloca pessoas ali que não estão acostumadas com o sistema, até meio perigoso. Então, acho que tem toda uma lógica, assim, de, meu Deus, pode ser um avanço tecnológico muito grande, mais fácil, menos custo. Mas tem os riscos curiosos quando você entende que tá por trás, né? E aí, né, 2022 vai continuar assim. Então, o pessoal pode aí se inscrever no canal, ativar o sininho, porque o Cashless vai continuar trazendo essas atualizações pra vocês. Até semana que vem. Tchau, gente!